Bom dia. Eu hoje queria falar um bocadinho só, agora que novembro está mesmo a chegar, sobre como é que eu planeio setembro e outubro. Ou seja, todos os anos, eu em setembro e outubro, logo em agosto, começo a planear a minha época. E começo a pensar quais os sítios onde irei, com que intensidade é que vou apostar em cada sítio e quais são as espécies que eu quero encontrar. Às vezes estou à procura mesmo só de uma espécie, mas normalmente eu estou à procura de uma espécie dentro de um grupo. Portanto, eu normalmente, como eu trabalho em Peniche e observá-vos principalmente em Peniche e na Lagoa de Óbitos, há três grupos, vamos dizer assim, que eu trabalho em setembro e outubro. O primeiro é, obviamente, as marítimas, depois as limícolas e depois os passariformes. Ok? E faço esforço diferenciado para esses três grupos. No caso das marítimas, é o grupo mais fácil de abordar. Porquê? Porque eu não faço esforço para marítimas, a não ser que esteja bom tempo para elas. Ou seja, se não houver vento de oeste e uma passagem relativamente boa, eu avalio a passar, geralmente, pelo número de moleiros que está a passar. Vamos dizer que estão a passar dez moleiros hora. É um dia assim, assim... Se estiver a passar, tipo, vinte moleiros hora, pronto, ok. Fica-se a ver marítimas. Isto para dar assim uma ideia de como é que eu opero. Mas, como eu trabalho no Cabo Carveira, é muito fácil para mim, tipo, dar uma espreitada para ver como é que estão as marítimas. Se as marítimas estiverem boas, eu ouço o banco. Se não estiverem boas, eu vou fazer outra coisa qualquer. Isto porquê? Porque a minha parte, a minha observação de aves é feita, ao contrário de quase toda a gente, é feita durante a semana. Certo? E nesta época, outubro, setembro-outubro, eu normalmente observo aves antes de ir ao trabalho e depois de ir ao trabalho. E normalmente, até marítimas, neste momento, eu tenho que observar mais à tarde e não de manhã. Conclusão. Marítimas são observadas com tempo para isso. Ficam a faltar as lâmicas e os passariformes. Pronto. E são as lâmicas e os passariformes que são muito mais difíceis de decidir o que fazer. Ok? Os passariformes principalmente porque, na área de Peniche, o sítio óbvio para se fazer passariformes seria as Berlengas. Só que não é viável por causa do preço do alojamento, das viagens. Eu ainda não arranjei uma maneira fácil de ir para as Berlengas de trabalhar para seriformes. Portanto, não havendo possibilidade de ir para as Berlengas, a coisa melhor que eu tenho é o Cabo Carvoeiro. O Cabo Carvoeiro ainda não funcionou muito bem. Tem dado algumas coisas. Já deu tipo duas inornatos. E já deu uma série de tornos. Tem dado umas coisinhas. Pronto. Não tem sido assim horrível. Vamos todos chorar. Mas também falta aquela ave especial. Pronto. Não tem dado. E tem havido outro sítio que tem sido também bastante bom. Que é o Parque da Muralha. O Parque do Goloarte. Que tem, comparativamente ao Cabo Carvoeiro, até dado mais aves. Porque já deu um papamoscas pequeno e só três inornatos. Não é nada mau. Pronto. Considerando que basicamente aquilo são cinco árvores. Não é mau. Portanto. Há dois sítios em que, se eu decidir que vai para Passeriformes, vou. A questão é, os Passeriformes, um bocado como as Limícolas, têm vários eixos de possível vinda para Portugal. E não é necessariamente verdade que num dia em que haja tipo muita migração, apareça a ave especial. Certo? Isso acontece. Mas é perfeitamente possível, e isso é exatamente igual às Limícolas, que a ave especial aparece num dia em que aparentemente está tudo quieto. Certo? Mesmo porque a ave pode ter vindo antes, a ave pode ter chegado a Portugal ou um ponto mais acima da costa um dia antes e agora está a descer. Há várias razões, mas a razão básica é que uma pessoa tem que decidir como investir o tempo. E eu invisto o tempo em Passeriformes, normalmente quando vejo que há ventos de leste, que é o lógico, quando há, claramente, o dia está mais quente que o normal. Ok? Isto sempre me deu resultados. Quando há, no Cabo Carvoeiro, quando há muita atividade de insectos, ok? Por exemplo, agora, eu não encontrei basicamente nada, mas na sexta-feira passada estavam muitas libelinhas no Cabo Carvoeiro. Houve uma pelágica no domingo e estavam, no domingo, desculpem, ou seja, numa sexta-feira havia muitos insectos no Cabo Carvoeiro, no sábado houve pessoas que foram às Berlengas e estavam lá duas enornados, ok? Portanto, conclusão. Ventos de leste, tempo quente, muitos insectos visíveis e também se vir migradores clássicos. Pronto. Se eu vir uma destas quatro, eu começo a pensar em Passeriformes, ok? E faço, no meu caso, tenho três sítios básicos, portanto, Cabo Carvoeiro, Sol Vilás, para outro tipo de Passeriformes, para Passeriformes de terrenos completamente abertos, certo? Chascos, Cartachos... O Parque do Baluarte, pelo histórico. Há uma razão para aquilo funcionar, porque se as aves seguirem a costa de Peniche, a linha de costa, o Parque do Baluarte é o primeiro parque que eles encontram se vierem sempre sobre a costa. E depois há outro sítio que nunca deu nada mas pode dar, que é a Tarde da Autoria da Baleia. Mas eu vou lá para fazer várias coisas, portanto, é uma creche. E basicamente é assim que eu abordo Passeriformes, ou seja, se houver essas condições, eu começo automaticamente a pensar em Passeriformes. Caso contrário, Limícolas. E Limícolas, eu aqui tenho um problema grave em Limícolas, que é que tenho excesso de possibilidades. Ok? Eu encontro raridades, normalmente concentrando num local, ou num conjunto de locais, de três ou quatro locais, que são basicamente sempre locais relativamente pequenos, relativamente fáceis de trabalhar, e em que o leque de espécies que lá pode aparecer é limitado. E depois começa a bater, a bater, a bater, a bater, esses locais até que apareça alguma coisa. Ok? Eu normalmente encontro raridades vencendo pelo cansaço. Há situações em que eu vejo literalmente a raridade a vir, porque estão a aparecer espécies de aves de um determinado grupo, e eu, ok, vamos fazer esforço porque se está a aparecer em Espanha ou na Irlanda este grupo de aves, então pode chegar cá e eu centro-me nesse grupo. Mas basicamente porque eu já tenho a coisa estudada e sei que, ok, esse grupo vai aparecer tendencialmente naquele local, portanto, vamos bater naquele local. e as coisas vão funcionando e os bichos vão aparecendo. Mas, no caso das limícolas, eu tenho um problema grave. É que eu tenho uma janela de oportunidade diária muito limitada e eu tenho demasiados sítios. Por exemplo, tenho o Sol de Vilas, que é um sítio espetacular para aparecer. terambola dourada americana, eventualmente um obif sociável, corredor, maçarico do campo, etc. Tenho as praias de peniche, quando estão com camadas de algas, para aparecer calídeos fuxicólicos. Eu estou mesmo a ver um calídeos fuxicólicos lá. Ele é que ainda não se decidiu, mas ele anda a aparecer. Estou a ver o Fosso da Muralha e principalmente o Fosso da Muralha, mas também as páginas de peniche, por causa dos borrelhos semipalmados, que é uma espécie que eu ando a perseguir já há 3 ou 4 anos, a fazer um esforço muito grande. Mas depois tenho a Lagoa de Óbidos, que é enorme, e a Lagoa de Óbidos nunca teve um tringa. Nunca teve um perna amarela. É inacreditável. A Lagoa de Óbidos nunca teve um perna amarela, seja pequena ou grande. Nunca teve. Nunca teve um tringa raro. É uma coisa que não faz sentido nenhum. E tem que ter, e eu tenho feito algum esforço na Lagoa de Óbidos, outras pessoas também têm feito. E a gente eventualmente vai conseguir encontrar lá qualquer coisa, mas não está fácil. Mas eu basicamente, diariamente, já está a ficar um bocado bom. Eu basicamente, diariamente, quando saio do trabalho, tenho que tomar uma decisão sobre o percurso que vou fazer até chegar a casa. E essa decisão vai ser influida, basicamente, pelas condições do próprio dia. Certo? Conforme o dia estiver, eu decido se vou fazer marítimas, limícolas ou passeriformes. E... Ah, gira um pardal montesos. Dois pardais montesos. E todos os dias tenho que fazer uma nova avaliação e pensar no que é que eu... para onde é que eu vou. Mas a questão que eu queria transmitir é assim. Achar raridades é, fundamentalmente, uma questão de sorte. Ok? Mas... Conseguir aproveitar a raridade é uma questão de preparação. Ou seja, uma pessoa tem que... A. Saber identificar a ave ou, pelo menos, perceber que a ave não é normal. B. Registar a ave. E C. Divulgar a ave. Ok? Eu dou só o exemplo aqui do... pelo rito de... de Big Fino, que lhe diz Barbi. Quando eu achei o bicho, eu, basicamente, fui ao cisandro. Eu tinha uma tática de sexta-feira. Ou seja, eu, todas as sextas-feiras, em Outubro fui ao cisandro. Porque na sexta-feira eu não tenho que ir buscar o meu filho, portanto tenho a tarte mesmo toda até à última luz livre, portanto saí do meu emprego e ir direto ao Cisante. Porquê? O Cisante tem grandes potencialidades e eu basicamente este ano tinha decidido que ia achar um Calírios Fuxicolis. Pronto, era a minha AFP este ano. Não está a correr bem, pronto, não achei Fuxicolis, mas pronto, ainda temos Novembro. Quando eu cheguei lá, o bicho estava sozinho, saltavam lá porreiros, e quando eu olho para o bicho, eu subo automaticamente que ou era um Fuxicolis ou era um Lombardi, logo pela estrutura da ave, não era preciso mais nada. Assim que uma pessoa olhasse para a ave e visse a estrutura da ave, só podia ser um daqueles dois. Houve pessoas que depois perguntaram como é que tu fostes capaz de identificar, isto não é fácil, o bicho pode ser confundido. Eu sinceramente não percebo como é que pode haver dúvidas. Mas olhando para a ave, um observador ou um fotógrafo tem de ser capaz de perceber que a ave não é um Calírios Alpina. Ok? Uma pessoa pode não perceber, ok, é um Fuxicolis ou é um Lombardi ou pode até achar que era um Fuxicolis. Mas uma pessoa tem de perceber que aquilo não pode ser um Alpina. porque a estrutura da ave é completamente diferente de uma Alpina. Eu, assim que o vi, pensei Fuxicolis Alpina, desculpem, Fuxicolis Bardi. Assim que olhei com ele o telescópio Bardi, pronto. E depois qual é que foi a minha preocupação óbvia? Minha preocupação óbvia, além de fazer um registro, terei fotos, etc. Depois vieram cães, os cães levantaram a ave. Os cães levantaram a ave. Muito bom. A minha preocupação óbvia foi avisar toda a gente. E porquê? Isto é uma questão básica. Porquê é que nós estamos a achar aves, aves? Não é só por nós, certo? Uma das coisas que me dá mais prazer quando eu acho uma ave rara é as outras pessoas virem cá vê-la, certo? As outras pessoas poderem compartilhar comigo o prazer que aquela ave nos dá. Eu divulguei logo a ave. Pronto, no Raridades, essa lista que vai deixar de existir, infelizmente. E depois a ave voltou. Eu estava a curtir a ave. Veio um cão, levantou outra vez a ave. Cães. Os cães eram simpáticos. Eu não tenho nada a dizer sobre os cães. Os cães eram simpáticos, mas não estavam a dar jeito. Mas, pronto. Voltando ao princípio que eu estou a devagar. Eu achei o Bardi porque, primeiro, tinha uma estratégia. Ir ao Cisandro, procurar Limicos. Segundo, eu sabia o que é que procurar. Sabia como identificar o grupo de aves que eu ia procurar. Se fosse um fuchicólico, eu saberia identificá-lo. Se fosse um Minutula, eu saberia identificá-lo. Se fosse um borrelho semipalmado, eu sei, teoricamente, como identificá-lo. Apesar de já ter visto borrelhos semipalmados. Mas, pronto. Se fosse uma ave interessante, ficava lá. Seja o que for, o que parecesse, em princípio, eu saberia identificá-lo. Tinha uma estratégia, sabia o que andava à procura. Quando vi a ave, acreditei. Isto é uma coisa que pode parecer estranha, mas é assim. As pessoas têm que ter imaginação. As pessoas, quando acham uma ave que pode ser rara, têm que ter imaginação e acreditar que pode ser uma boa ave. E pronto. E o resto é história. Basicamente é isso. As pessoas que descobrem raridades são, sistematicamente, as pessoas que estão preparadas para as descobrir. Não necessariamente que a chave é identificar. Atenção. Há muita gente que descobre raridades que não sabe identificar raridades. Mas estão no campo, em bons sítios, e hoje em dia toda a gente leva a máquina. E são capazes de perceber, ok, aquilo que eu estou a ver é qualquer coisa que eu nunca tinha visto. Ou é qualquer coisa esquecita. Vou tirar fotos e vamos depois ver o que é que é. Certo? E pronto. É assim. Novembro está à porta. Novembro é inverno. Novembro traz um conjunto de desafios completamente diferentes. Vamos depois falar de Novembro. Boa sorte a todos e espero que apareça mais alguma coisa antes que Outubro acabe. Um Picasso. Goa розきます. Perio com os corundos. Quase!